Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos novamente aqui no canal do Fusca do Bini, aqui o André que está falando, o André Bini, e eu estou aqui a bordo do meu Fusca 72 novamente, no meu velho e querido banco, dando dicas, contando histórias, falando sobre sonhos, projetos, e hoje é sobre uma dica de manutenção, para ajudar na troca de marcha do teu Fusca, da tua Brasília, da tua Kombi, para melhorar esse engate, deixar o engate mais preciso, e como é que eu faço isso? Você mesmo pode fazer gastando cerca de R$ 50,00, é trocando o acoplamento do varão do câmbio, nossa André, mas que difícil isso, logo depois da vinheta eu te conto tudo! E aí galera, então, o que eu busquei no meu carro, era um câmbio que não vibrasse, e que tivesse um engate preciso, eu fiz um console aqui, e tem uma alavanca da Hunter, já gravei um vídeo sobre a alavanca da Hunter, e eu vou deixar no link, então aqui, o câmbio não vibra, e tem o engate, curtinho e preciso. O Fusca tem muitas particularidades, uma das particularidades é que, os carros de passeio, o motor do Fusca é atrás, mas, ai André, eu já sei disso, né? Comparando com um carro moderno, que tem o câmbio na frente, a distância entre a alavanca de câmbio e o câmbio é pequena, então, essa conexão, esse triangulador, que conecta a caixa de câmbio com o câmbio, é pequena, então, a variação, até o desgaste, é menor, então, vai ter menos folga, vamos dizer assim, já no Fusca, pensa comigo, eu estou sentado aqui, a alavanca está bem na frente, e a caixa de câmbio está lá atrás, então, vai precisar de uma conexão aqui da frente, até lá atrás, como é feita essa conexão? Através de um varão, o que é o varão? Vamos simplificar, o varão é um tubo de metal, que aqui embaixo do câmbio, quem já trocou o câmbio, quem já fez uma manutenção, ou quem quer fazer, tem vários vídeos na internet, a hora que você tira o teu câmbio, para trocar a alavanca runner, é assim, você tira o seu câmbio antigo, e vão ter dois parafusos no assoalho, no túnel, para fixar a alavanca, e embaixo, dentro do túnel, vai ter um buraquinho, que é chamado de cachimbo, cachimbo, é um buraquinho, que está preso no varão, ali vai presa a alavanca, vai presa, é chamado de pirulito, entra o pirulito, dentro do cachimbo, e fica preso ali, ali vai precisar de uma, de uma graxa, uma vaselina, para ficar, bem lubrificado, e ali quase não tem folga, esse varão, ele passa por dentro do túnel, e vai se conectar lá atrás, no câmbio do Fusca, na alavanca seletora de marcha, do câmbio, eu vou deixar uma imagem aqui, para vocês entenderem, aonde que esse varão vai conectado, é na, na ponta, do câmbio aqui, é uma alavanca pequenininha assim, que ali vai, vai conectado o varão, e, se você conectar o varão, vamos supor, se você soldar, se você soldar esse varão, ele vai, passar, toda a, o atrito, toda a vibração, do câmbio, para o varão, consequentemente, para a tua alavanca, entenderam, então, isso não é soldado, isso, tem um acoplamento, que, tem uma vida útil, há uma vida útil, de quanto tempo, André? Uma vida útil, vamos dizer, de dois anos, dependendo de como você usa, e dentro desse acoplamento, é uma borracha, então, eu estava falando, com, sobre a troca, da, do acoplamento, com o, o dono da, da, da Hunter, ele falou disso, você troca por tempo de uso, vamos estipular dois anos, porque, essa borracha, ela vai desgastar, ela vai ficar mole, se vocês, eu vou colocar uma imagem agora aqui, da, primeiro, a, a imagem do, do pedacinho ali, do, da alavanca assinatura, lá no câmbio, é aquela pontinha ali, com um buraquinho, para colocar um parafuso, é bem pequenininho mesmo, e o que que vai, entre a, a alavanca, a, o, o trambulador, entre o varão, e essa pecinha que eu mostrei, vai isso daqui, olha que peça diferente, este é o acoplamento, é essa peça, que está custando uma, não vamos dizer original, né, porque, é do Fusca, mas uma, se você pedir na, na auto peça, eles vão falar que é uma original, é, em torno de, 50 reais, dependendo da região, na internet, talvez um pouco menos, e por dentro, ela tem, duas conexões, uma de um lado, é, para alavanca seletora, no câmbio, o outro lado, é para o varão, esta peça, dentro, tem uma borracha, para deixar, para filtrar, a vibração do câmbio, então, o câmbio vibra, vibra essa borracha, a borracha, filtra, e não passa a vibração, para a alavanca, de câmbio, é isso que funciona, é assim que funciona, só que, como tudo, tem um desgaste, essa borracha, dentro, tem um desgaste, então, essa borracha, vai ficar mole, vai deixar, o teu câmbio, já viu o câmbio, do Fusca, mole, é aquele câmbio, impreciso, que você, não consegue, engatar, as marchas, precisamente, que fica solto demais, é porque, a borracha, dentro do, do, acoplamento, já passou, o prazo, de validade dela, e, trocar, a cada dois anos, a troca, é simples de fazer, é apenas, dois parafusos, tem vários vídeos, na internet, eu troquei o meu, recentemente, acabei, nem gravando vídeo, é muito fácil, você sozinho, consegue trocar, você tira, solta, fica aqui atrás, você tem que, mexer na alavanca, do câmbio, aqui para soltar, soltou, o parafusou, está novo, e, como eu falo, de melhorias, de tecnologias, qual, que é, a, novidade, tecnológica, do, de 2022, para esse acoplamento, não só 2022, mas faz tempo, que existe já, é, um acoplamento, de poliuretano, que é um plástico, rígido, rígido, que, filtra, também, essa vibração, do câmbio, e, deixa o engate, mais preciso, eu, quando troquei, a alavanca runner, eu, coloquei, esse acoplamento, de poliuretano, e, eu, não gostei, eu, achei, que ele, passa, muita, vibração, do câmbio, para a alavanca, fica, mais justo, fica mais justo, vai ficar justo, igual, uma, um acoplamento, recém trocado, entendeu? Só que, o, acoplamento convencional, ele, filtra mais, então, eu, achei, mais, confortável, usar o, acoplamento convencional, e, falando sobre, troca, a, esse, de poliuretano, não, tem prazo, de validade, então, ele, não, não, desgasta, eu, vou colocar uma imagem aqui, é bem, bem curioso, ele, aqui, este, é o acoplamento, de poliuretano, tem de várias marcas, né, e, é bacana também, o, a troca, é feita igualzinha, com dois parafusos, facinho de fazer, e, eu achei, que passa, muita, imperfeição, fica justo, aí, vai depender, do teu gosto, então, tem essas duas opções, aqui, no Fusca do Bine, eu sempre dou essas duas, essas, as opções que existem no mercado, e dou a minha opinião, as opções que existem, são essas, as opções são essas, e você escolhe, qual, vai se adequar mais, ao teu tipo de, dirigibilidade, se você quer dirigir de vez em quando, se você dirige de vez em quando, eu dirijo todo dia, eu percebi o ruído, então, para mim, meu caso, ficou melhor, a original, ah, André, eu vi o vídeo já, e não vou conseguir trocar, leva no mecânico, está em dúvida, leva no mecânico, vai lá, a primeira vez, que eu, que eu troquei isso, eu, eu troquei a, eu instalei a minha alavanca runner, e, logo que eu, que eu comprei o Fusca, eu vi, essa alavanca, eu falei, ah, eu quero ter, e, foi muito legal, já falei, vou deixar o link aqui, mais de dois anos, que estou com essa alavanca, olha, maravilha, e, eu vi os vídeos, eu fiquei com medo, de trocar, eu, o medo trava, gente, né, isso é uma dica, para outro vídeo, é, aí, levei lá no Jamanta, Jamanta, é meu amigo mecânico, das antigas, manja muito, levando o Jamanta, não, Jamanta, preciso trocar, aqui, ele, ah, vem aí, a gente já troca, aí, aí, eu vi, aprendi, eu vi que era uma troca simples, de fazer, agora, os próximos, aí, da próxima vez, eu mesmo troquei, é super simples, só que, eu nunca tinha feito, né, então, a primeira vez, a gente, vai com receio, né, e, eu achei simples, mas, troca uma ideia, com o teu mecânico, né, combina com ele, vai lá, rapidinho, às vezes, você não tem a ferramenta em casa, enfim, fica a seu critério, eu fiz as duas, eu já fui no mecânico, trocar, depois eu troquei, achei bem simples, dá para, dá para fazer em casa, e dá para fazer rapidinho, tira o banco ali, trocou, e já testa ali, e é só alegria, peça barata, outra coisa, é a bucha do varão, como eu falei, o varão é grande, ali, aonde você enxerga o buraquinho, dentro do túnel, ali no, no cachimbo, é onde vai a alavanca, um pouquinho para trás, é aonde a alavanca, é ancorada, é presa no túnel, é um buraquinho de metal, e o, o varão também é de metal, então nesse buraquinho, o varão passa bem justo, e fica tremendo, o que a Volkswagen fez, colocou uma bucha, que para trocar essa bucha, você tem que tirar o varão, e o varão é grande, você já entendeu, que ele vai daqui até lá atrás, para tirar o varão, tem que ser pela frente do carro, ele sai lá na frente, na caixa do estepe, aí você tem que encaixar, puxa aqui, quem tem o dedo grosso, é difícil, você encaixa, puxa aqui, passa uma graxa, depois vai colocando, tem que ser em duas pessoas, vai colocando o varão, lá pela frente, vai tentando encaixar, aqui no buraquinho, que é escuro, e é difícil, e eu nunca troquei, mas os mecânicos, meus amigos, falam, olha isso, é literalmente uma bucha, mas o câmbio fica uma manteiga, meu amigo William falou, agora aqui, é difícil para trocar, mas o câmbio fica uma manteiga, William, aquele abraço, estou te devendo uma visita, aí na tua oficina, você percebeu, que quando você tem em Fusca, você é amigo de vários mecânicos, esse é o bom no Fusca, é difícil, o que eu queria falar, a bucha do varão, é uma peça, parece sensível, parece frágil, é uma membraninha, parece que vai aguentar poucos quilômetros, tinha que ser uma maneira mais fácil, de uma bucha maior, como se fosse a bucha de uma suspensão, mais grossa, porque o câmbio, você movimenta demais, mas enfim, então a minha dica de hoje, foi essa, para você trocar, a cada dois anos, o acoplamento do varão do Fusca, é fácil, é barato, você mesmo pode fazer, você mesmo pode fazer, e vai resolver, a imprecisão do, se for, se o teu câmbio estiver impreciso, troque, que é uma peça, que tem que ser trocado, que fica muito melhor, é impressionante, eu estava com uma, com uma antiga, quando eu comprei, troquei, nossa, fica muito melhor, aí fica muito melhor, coisa barata, se você gosta, de colocar a mão na graxa, você mesmo troca, então galera, você, já é inscrito, no meu canal, não, se inscreve, no meu canal, me ajude, a trazer conteúdos, igual a esse, para você, para você, e para mais ninguém, e eu estou agora, já batiu os 600, inscritos, agradeço a você, que é meu inscrito, muito obrigado, por estar aqui, acompanhando os meus vídeos, estar aqui, junto comigo, nessas minhas, viagens, nesse meu, caminho aqui, da minha casa, para o trabalho, eu vou dirigindo, contando história, dando dica, obrigado, por você estar junto comigo, e, compartilha, com a pessoa, que você sabe, que gosta de Fusca, com quem é o teu amigo, já falei, com o teu tio, com o teu pai, continua junto, tenho bastante projetos, coisa boa, vem por aí, canal do Fusca do Bini, beleza galera, então, aquele, abraço, Tchau, 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 tchau,